Dói, você acredita nele, isso me dói Você planta sonhos, ele que sai Agora o seu poder não vale nada Enquanto eu fico por aí Mudando estrelas Passamos no noite sem dormir Você pensa nele Você gosta nele E ele vem daí pra você Eu vim daqui sofrendo Fico te querendo E você finge que não me merece Ele te traz Todo mundo sabe que ele te traz Mesmo que ele negue, eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade O que me dói? Você acredita nele, isso me dói Você planta sonhos, ele que sai Abra o seu poder não vale nada Quando eu fico por aí Mudando estrelas Passamos no noite sem dormir Sonhando em dela Você pensa nele Você pensa nele Você gosta nele E ele vem daí pra você Eu vim daqui sofrendo Eu vim daqui sofrendo Fico te querendo E você finge que não me merece Chegando sucesso Ele é bom